No início foi assim, terminou tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, pônio E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, pônio E implorei pra voltar E implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, pônio E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta P광ografia P광ografia Amém.